Salve, salve, coelhada! Depois de um pequeno break, por motivos de força maior e problemas do meu computador, voltamos aqui para mais um React, muito pedido, na verdade, principalmente dessa entrevista de ontem, recebi alguns pedidos para reagi-la, então vamos lá. Antes de mais nada, dê aquele like no vídeo aqui, ou dislike, caso vocês não tenham gostado, se inscrevam no canal e ativem as notificações para receber avisos de novos conteúdos, como esse, que agora que eu tenho o computador de volta ativo, vai dar para produzir. Ainda voltei a recuperar os meus vídeos de início e final, que eu perdi, mas fora isso, tudo bem. Vamos, sem mais delongas, começar a reagir à entrevista do nosso capitão e do nosso treinador. Mancini, boa noite. Após a derrota para o Palmeiras, você falou de atitude, que você conversou muito, em ter atitude, enfim. Hoje me pareceu que a turma não entrou com essa atitude. Pareceu que, por muito pouco, a América não beliscasse aí a vitória. Você achou isso também, da participação da equipe, principalmente ali no primeiro tempo, antes das mudanças? Faltou um pouquinho de atitude, o time estava um pouquinho apático, não achei que foi uma partida tão legal, principalmente até as mudanças ali do segundo tempo. Um pouquinho foi gentil, né? O time foi totalmente apático, ficou totalmente passivo, aceitando a marcação do Bragantino, né? Vamos ver aí o que o nosso treinador achou disso. Vamos lá. Boa noite a todos. Nós temos que entender o que foi o jogo, né? Nós enfrentamos uma equipe que está em sexto lugar no Campeonato Brasileiro, que veio com seu time titular e que a gente sabia que teria uma intensidade muito forte, porque esse time vem demonstrando ao longo do ano isso aí. A nossa opção era, já que nós optamos em uma equipe alternativa, eu tinha que montar uma equipe que suportasse isso. E no primeiro tempo eu acho que o América se saiu bem, teve as melhores chances do jogo, foi uma equipe extremamente competitiva, tentou fazer aquilo que foi pedido. Já na segunda etapa, até mais ou menos 25 minutos ou até as trocas, o Bragantino foi melhor do que nós. Aos poucos a gente foi perdendo terreno, eles foram nos empurrando para trás. E após a entrada de outras peças, a gente acabou reequilibrando a partida. Tivemos o lance do empate, tivemos ainda uma ou outra chance. Se nós formos analisar o jogo inteiro, o América teve um pouco mais de oportunidades do que o Bragantino. Mas é um jogo extremamente perigoso, difícil, de muito duelo físico, de uma intensidade diferente do que normalmente a gente tem acostumado, do que nós estamos acostumados a ver e a jogar. Muita luta pela segunda bola e esse foi um ponto negativo da nossa equipe no segundo tempo. A gente perdeu quase todos os duelos no alto e a segunda bola e isso fez com que a gente não conseguisse sair muito de trás. Mas enfim, fazendo uma análise plena do jogo, eu acho que o América competiu com o Bragantino, teve oscilações ao longo do jogo, mas se a gente analisar as duas escalações, o Bragantino veio com seu time mais forte, o América obviamente iniciou a partida com uma equipe alternativa, com cinco garotos da base. O Matheusinho não é garoto, ele é da base, mas garoto ele não é mais, né? Então nós temos que também enxergar o jogo um pouquinho diferente. Eu acho que não precisa o Mancini vir aqui falar esse tanto de coisa, porque eu não estou de maneira alguma querendo me justificar com nada, mas a gente tem que enxergar. Nós tínhamos cinco garotos da base, onde, com exceção talvez do Renato um pouco abaixo dos outros, mas os outros quatro fizeram um bom jogo e o que eu tenho a dizer é que o duelo está aberto. E é importante a gente saber e analisar o adversário. Esse time vem fazendo bons jogos, inclusive fora de casa, buscando vitórias importantes. É, só que aí ele esquece um detalhe, que, na verdade, a gente teve dois chutes no alvo, né? Um traque do Matheusinho no primeiro tempo e a cabeçada do Mastriani. Então a gente não teve mais chances, o Brangantino teve mais chutes no alvo, ainda que o gol deles não tenha saído de um chute no alvo em si. A gente deu sorte que, de fato, eles estavam com um pé pouco calibrado, então eles conseguiram mandar muitas bolas para fora, já se tiveram de fora da área, mas eles acertaram o gol mais vezes que a gente, né? Então a gente não pode se esquecer desse detalhe. E, assim, de novo, quatro jogadores da base, mas por opção. Por exemplo, a gente não escreveu um dos zagueiros, o zagueiro que a gente contratou agora nessa janela, para escrever Marcinho e Daniel Borges na sul-americana. E nenhum dos dois jogou. Então você tem uma aprovisação na lateral direita, ao invés de escalar um dos dois laterais que você escreveu, quando poderia ter escrito um zagueiro também, já que o Éder vem de uma fase tenebrosa, assim, tanto que ele fez um gol contra ontem. Então não foi uma boa partida, não. Nem o primeiro, nem o segundo tempo, na verdade. De fato, o Brangantino, acho que estava querendo abraçar com empate. Quando eles viram que daria para algo mais, eles tentaram, mas não foi assim. A gente conseguiu até segurar, porque é um time bastante defensivo, né? Para os padrões, não tinha... Foi verdade, assim, nenhum jogador muito criativo. Um dá para colocar assim, o Mateuzinho. E não dá nem para culpar o Renato Marques, já que ele jogou com o Mateuzinho sendo o segundo tacante para ele, e o Juninho com camisa 10, né? E o senhor aí que está ao lado do nosso treinador, o capitão, teve uma prova de passe de 50%. Então, assim, é difícil você conseguir fazer alguma coisa, se a bola não chega, né? Ô, Juninho, na condição sua de capitão da equipe, o Mancini hoje mudou ali, bastante peças, você não saiu. E o torcedor vaiando, você é um cara de confiança do Mancini, capitão da equipe, foi importante para você jogar um jogo inteiro de novo, até para a sequência da temporada, como é que você avalia também a impaciência do torcedor? O Mancini falou muito aí do time muito mexido e tudo, mas o torcedor não quis saber, vaiou a equipe, como é que você... Bom, o torcedor vaiou o Mancini também, e isso faz parte de um jogo de futebol. Eu tenho certeza que o Juninho assimila isso bem, né, Juninho? Boa noite. Em relação à torcida, né, acho que a campanha que a gente vai fazer no Brasileiro vai repetir, né, sempre que a gente entrar no campo, até a gente não mudar a nossa situação no Brasileiro. Então vai ser difícil até para todos enxergarem algo de positivo, de ver méritos também da outra equipe, né, desde que a gente não, desde que a gente mude a nossa atitude no Brasileiro. Então isso vai nos acompanhar. A gente tem casca para suportar também. Lógico que eu não vou falar que todo mundo gosta de ser xingado, todo mundo gosta de ser vaiado, mas... Se eu fosse torcedor da América também nesse momento, né, eu estaria insatisfeito, né, lógico. Talvez não na sul-americana, né, mas é que nem eu falei, é difícil você colocar na cabeça de todos isso. O Mancini falou sobre a equipe mexida, né, só que, cara, nada hoje, tipo assim, justifica e também vocês vão digerir como uma justificativa. Eu, no meu modo de ver, o primeiro tempo também a gente conseguiu suportar bem, a nossa equipe entrou para a duelar, sabendo das características do Bragantino, e até um certo ponto a gente conseguiu, né, e lógico, depois por méritos deles também, né, eles conseguiram crescer na partida, né, mas como o Mancini falou, está aberto, né, sobre jogar, né, cara, eu estou mais preocupado em sair da situação, independente se o Juninho jogar ou não, né, essas coisas nos incomodam, né, a gente tem identidade, né, a gente tem uma proximidade com o clube, gosta também, né, então a insatisfação do torcedor é a nossa também, no nosso dia a dia a gente tenta de todas as formas, né, nos motivar, nos cobrar também, foi uma semana dura, foi uma semana dura. A fala da Veraldo no fim de semana não mostra tanto isso não, né, capitão? Porque eu falo de atitude e de palavras também, né, por tudo que vem acontecendo, pelo jogo também do Palmeiras, né, e sobre coisas também que talvez vocês não ficam sabendo, né, então está todo mundo incomodado e tentando de alguma forma mudar a nossa situação, né, então a situação que a gente se encontra, quem com o Mancini optar, meu irmão, tem que entrar e dar o seu melhor, né, lógico que é bom jogar, fiquei feliz em poder participar, não muito feliz com a atuação, né, mas faz parte, né, a gente sabe que nem tudo na nossa vida sai do jeito que a gente planeja, que a gente deseja também, né, e se a gente não tiver paciência, né, em aceitar essas coisas também, e entender também, a gente não vai alugar, então tem que ter paciência em relação a essas coisas, né, e é que nem eu falei, a gente está trabalhando, né, e eu também tenho um papel, às vezes eu me cobro muito em relação, talvez o tempo que eu estou aqui também, né, em passar para todos a dor, talvez, né, que eu sinto, que talvez outro sente, para ver se a gente consegue mudar a nossa situação, e as palavras aqui, elas vêm acompanhadas de boas atitudes dentro de campo. Boa noite, Mancini. Por enquanto não está tendo tão boas atitudes não, né, e assim, vale lembrar que o nosso gol que a gente tomou foi uma falha bizonha, então não suportou tanto assim, porque nem pressionado o Eder estava quando ele botou aquela bola para dentro, né, Então, sim. Mancini, Juninho. Boa noite. Mancini, eu gostaria que você falasse, comentasse sobre as vaias do torcedor, né, hoje o torcedor se mostrou insatisfeito com a atuação do clube, e queria, se você se sente pressionado no cargo, se isso te incomoda de alguma forma, como que você vê essa atitude na arquimancada, e ao Juninho, queria que você falasse sobre a confiança do time do América, como que está o ambiente interno nessa situação toda que o time vem enfrentando, por favor. Olha, eu não me sinto pressionado, de forma alguma. Essas vaias, elas são dos mesmos torcedores que há dois meses atrás aplaudiam a gente. É natural isso. Isso faz parte... Dois meses a gente já vaiava, né? A nossa face está ondita final do Mineiro. Então... Parte da atmosfera de um estádio de futebol. Se o torcedor, ele vem e espera que a sua equipe ganhe, e ele não está vendo isso, é óbvio que, ao invés do elogio, ele vai xingar o jogador, porque ele quer extravasar. Então, isso é perfeitamente normal. Todos nós que vivemos do futebol sabemos disso, reconhecemos o momento de cada um, assim como... E recebem muito bem para isso também, né? Como o Juninho acabou de falar, tudo isso é um pacote que está no Campeonato Brasileiro, nos incomodando bastante, porque nós sabemos que nós temos time para não estar ali, nós já fizemos bons jogos, e infelizmente a gente tem sofrido gols de uma maneira que a gente não vinha sofrendo, e por isso a equipe atravessa o momento difícil no Brasileiro. Mas esse pacote, ele é, de certa forma, transportado para a Sul-Americana, onde a equipe vem muito bem. A equipe passou num grupo muito difícil da Sul-Americana, passou por um adversário difícil também após a clave de grupo, e infelizmente o Braganino hoje aqui, tem o segundo jogo de volta, então nós temos que... Nós que não vivemos com a emoção que é do torcedor, a gente tem que raciocinar de forma diferente, né? Pode vaiar, pode xingar, não tem zero de problema, né? O que a gente não aceita é violência no futebol. Não, peraí. Peraí. Aí não, né? Na verdade, a gente, a torcida não cometeu violência não, e que eu me lembre, o ato de violência foi super bem aceito, tanto pela comissão térmica quanto pelos jogadores, né? Eu vi que o preparador físico aí que meteu dois socos na cara de um torcedor contou com todo o suporte do treinador para que fosse mantido, pedido, já que era da comissão permanente dele, e os jogadores, na verdade, abraçaram a causa, não ficaram exatamente indignados com essa agressão, não. Ou seja, a violência partiu do outro lado, né? Então, é complicado aí, hein? Violência no futebol, na vida a gente não aceita, mas a manifestação do público sempre existiu na humanidade desde os tempos de Roma. E detalhe, essa violência foi por não aceitar a manifestação do público, né? Então, assim, a hipocrisia tem limite, né, Mancino? Faça-me o favor. Então, nós temos que aceitar. Para este momento agora, é óbvio que a gente sabe que nós temos que entregar mais. E é isso que a gente tem tentado fazer. Todos nós aqui estamos de mãos juntas, dentro do clube, tentando buscar uma fórmula de melhorar no Campeonato Brasileiro. Eu estou hoje aqui, após um jogo da Sul-Americana, tendo que falar do Campeonato Brasileiro, porque é isso que incomoda. É. Porque o time jogou muito mal hoje também, ontem no caso, né? A atuação foi muito ruim. Não jogamos nem para empatar, assim. Não criamos, não tivemos volume ofensivo para que a gente mereceu o empate. Tudo bem que o Branguettino também não, ainda que tivesse tido mais chances que a gente, mas espera lá, né? Está falando porque o time, de novo, jogou mal. E aí eu falo, ah, mas jogamos com o time alternativo, porque o foco é brasileiro. Então, se é por conta disso, se o time alternativo foi mal por ser alternativo, se você lançou o garoto da base porque você tem esse time alternativo e não tem peças inscritas para colocar, é tudo um pacote só, né? E prometeu uma mudança de postura. Depois a péssima atuação no domingo. E, de novo, teve uma péssima atuação. O capitão aí mesmo já falou que não ficou feliz com a atuação dele, porque foi muito ruim. 50% de aproveitamento de passe é muito baixo. O time inteiro aceitando a marcação do Branguettino com muita facilidade. Está positivo mesmo só o volante uruguaio, que dominou ali o meio de campo para a gente. Acho que sem ele a gente teria perdido demais, porque finalmente temos um volante e volante ali. E o Martínez depois. Uma estreia no pouco, embora a bola não tenha chegado nele, né? Mas espera lá, né? As coisas estão interligadas porque o time vem jogando muito mal. O time vem numa preguiça que é fora de série. Mas, enfim, a gente acredita e tem convicção de que esse é um momento difícil para a gente, mas que vai passar como tudo na vida passa. É, só que você já tem falando isso, tem dois meses, né? Desde que começou o Campeonato Brasileiro, vem falando que é uma fase difícil, que é uma fase difícil. Aí falou de recuperar o Ale, aí fala de recuperar o Juninho, de recuperar jogadores, que eles estão na fase ruim. E não é nada, não é nada. A gente já está em agosto e somos o perú de convocado do Campeonato Brasileiro e essa fase ainda não passou. Então, assim, ao que conste na última entrevista, ele ainda falou que não sabe o que fazer para parar de tomar gols. Ou seja, você também mostra que está perdido para fazer essa fase mudar, né? Boa noite. Sobre confiança, eu acho que a partir do momento que a gente perder ela, acabou para a gente. A gente já entra como derrotado. Talvez, pelo momento nosso, uma certa insegurança. Eu falo porque a gente está dentro de campo, e a gente sente porque a gente está num momento que a gente sabe que, se errar, a gente acaba tomando gol. Então, a gente está nesse momento, mas confiança... É normal, o gol no futebol só acontece pelo erro, né? O problema é que vocês têm errado muito. Essa que é a questão. Vídeo éder hoje, sem pressão, sem nada, fazendo aquele gol contra o bizarro, né? Eu não acredito que a gente está sem. Como eu falei aqui, a partir do momento que eu ver isso e enxergar em mim também sem confiança, a gente entregou as cartas, a gente aceita a situação. E o nosso grupo é bem maduro, por mais que tenha garotos aí, mas é um grupo maduro, que a maioria já passou por momentos difíceis, momentos complicados. Então, a gente tem que se agarrar naquilo que nos traz esperança, naquilo que já serviu de positivo lá atrás também, para a gente sair de uma situação complicada. Então, vamos se apegar nessas coisas boas, naquilo que a gente já fez há pouco tempo atrás. E eu acredito muito e creio que o torcedor que hoje está vaiando, ele, no final da temporada, vai nos aplaudir, vai sair satisfeito. E se a gente fizer uma boa campanha e conseguir recuperar no Brasileiro, foi um ano positivo. Vai estar todo mundo comemorando. Então, a gente tem ciência disso, só que é o Campeonato Brasileiro. Então, quando a gente perde pontos aqui, a gente vai sair contra o Flamengo, contra o Santos, fora de casa. Então, a gente está num momento que não pode mais perder pontos. E é isso, sobre confiança, eu acho que o nosso time não perdeu. Mas eu vejo, falando por mim, um pouco de insegurança, sabendo que talvez se a gente for tentar algo um pouco mais diferente, nesse momento, pode se complicar por tudo que a gente vem passando. Então, é a gente colocar o pézinho no chão. Eu acredito que hoje a gente fez um jogo duro. E eu vou ser sincero com vocês, se a gente endurecer, como a gente endureceu o jogo hoje com o Bragantino, é difícil a gente, como eu falei aqui, é difícil a gente enxergar pontos positivos no adversário, quando a nossa fase é ruim. Só que a gente pegou um baita time, que vem fazendo bons jogos, vem ganhando de grandes aí no campeonato, e a gente endureceu o jogo, empatou o jogo em casa, deixou uma situação aberta na competição. E se a gente endurecer jogos, como a gente fez hoje aqui, eu acho que é difícil ganhar da gente. Por mais que... A primeira pergunta falou sobre uma falta de atitude e tudo. Por mais que a gente transpareceu isso, no meu modo de ver, eu não consegui enxergar essa falta de atitude, mas como eu falei, a gente aceita porque a gente sabe do momento, então, tudo nesse momento que falar de nós, desde que não haja nenhum tipo de sacanagem e violência, para nós tem que ser aceitável. É, de novo, né? A sacanagem e a violência já partiram da parte de vocês, né? Comissão técnica, jogadores, não da parte nossa, torcida. A gente cobra, a gente vai, o momento não é bom, e sim, o time hoje foi muito passivo, aceitando a marcação do Bragantino, a fase não é boa, é... muita preguiça de muito jogador aí, é... acontecendo sim, então, são críticas válidas, e... então, a questão é, de fato, se vocês melhorarem, e saírem dos anos de abaixamento, a torcida vai ser o primeiro a abraçar todo mundo, mas dá para ver uma distância dos jogadores com a torcida, essa, que a gente comenta, o divórcio que teve entre os dois, né? Os jogadores estão fechados em si, esquecem da torcida. Então, a torcida que já não está vivendo mais uma relação próxima com os jogadores, por opção dos jogadores, diga-se de passagem, não da torcida, já que está distante, é claro, você vai criticar, porque, querendo ou não, vocês estão arrebentando, é com o nosso clube, porque daqui a uns dois, três anos, a maior parte de vocês não vai estar no América mais, e nós, torcedores, permaneceremos, né? Então, é importante a gente ter isso em mente, porque vocês recebem bastante, bem, recebem em dia, tem todas as condições de fazer um bom trabalho e não fazem. Então, é claro, tem que ser cobrado. Diga-se mesmo, falo com o Mancini, que está tendo estabilidade, tem todo o apoio da direção, e, no entanto, não está entregando. É problema. A gente perde estabilidade do treinador, porque o trabalho tem que ver no prazo. O próprio trabalho do Brangantini é uma coisa disso, o Caxinha não teve um bom início, mas agora, no segundo semestre, o time dele decolou, ele conseguiu encaixar direitinho na metodologia dele. O Botafogo passou por isso também com o Luiz Castro. O Abel foi ajeitar o Balmeiras também após o primeiro ano. Então, assim, longevidade ajuda muito, mas para que isso ocorra, tem que ter resultado. Na verdade, nós estamos piorando o desempenho e não melhorando e nos fortalecendo. Boa noite, Juninho, Mancini. Para o Juninho, queria que você falasse um pouquinho, hoje com a estreia do Javier Mendes, que é um meia mais marcador, um volante mais marcador, queria que você falasse como é que vai ficar o posicionamento do Juninho jogando junto com esse jogador. Se vai ser um Juninho mais avançado, mais meia, como a gente já viu em alguns jogos do América. E para o Mancini, depois de um primeiro tempo equilibrado, como você falou, Mancini, no segundo tempo o América teve muitas dificuldades em criar jogadas de gol. Foram poucas chances de gol, mesmo entrando jogadores que já estavam mais experimentados. Se você falasse, qual a sua opinião? O que se deve tanta dificuldade para a criação de jogadas ofensivas, principalmente no segundo tempo? O Javier chegou, importante ele ter jogado também, acho que está se adaptando bem, nosso grupo é bem receptivo, bom também. A gente fica feliz dele já ter jogado. E veio para ajudar a gente, ele é mais um primeiro volante. E como eu falei, independente do Juninho jogar mais defensivo, mais ofensivo, aberto, fechado, eu acho que nesse momento o eu, ele está, tem que estar bem distante de nós. A gente tem que pensar no grupo, naquilo que é melhor, naquele conjunto, naquele casamento perfeito dos ônibus que entrar, para a gente sair dessa situação. Então, assim, o posicionamento de um ou outro jogador nesse momento é o de menos. O que o Mancini optar, a gente tem que estar preparado para fazer e dar o nosso melhor também. Então, a prioridade agora, agora não, sempre tem que ser o grupo. Deixar um pouquinho o eu de lado, ah, o Juninho, Juninho aberto, Juninho fechado, Juninho de primeiro, Juninho de segundo. Não é o grupo. Então, aquele casamento perfeito que a gente encontrar, a gente tem que seguir e conseguir os resultados. Eu acho que a dificuldade maior do segundo tempo, ela pode ser apontada por diversas respostas. Uma delas, a própria substituição, né? Assim, o esquema de ter colocado o Mateuzinho de segundo atacante e o Juninho como o principal armador do time, nesse esquema com três zagueiros, já foi ruim. Aí você tirou o Mateuzinho para colocar o Pedrinho e tira o Renato Marques, que ainda é um centro de trocar o varanda. Aí o time perdeu completamente a referência na frente, já que os dois jogam muito aberto também. E aí, ainda que o Renato não tivesse fazendo uma boa partida, até porque não recebia muitas bolas, você complicou bastante, né? Porque aí o pessoal, eles conseguiram avançar muito porque não tinha nem referência para pingar a bola na frente. E aí, o medo deles de tomar essa bola com a defesa avançada era quase zero. Eles preferiram avançar e aí sufocou a saída de bola nossa, né? Uma delas é que um time alternativo, ele tem uma dificuldade maior ao longo do jogo, porque são atletas que não vêm jogando com frequência, então, obviamente, que caem fisicamente no segundo tempo. A gente tinha no setor do meio campo o Javier estreando na equipe e ele nunca tinha jogado com os outros atletas que estavam do seu lado. Eu já citei aqui que algumas peças não funcionaram bem. Então, quando você começa a somar essas coisas todas e você tem do outro lado uma equipe que vem fazendo uma grande temporada, é óbvio que vai ter um momento do jogo onde essa equipe vai ter superioridade e foi no início do segundo tempo, como eu afirmei aqui. Acho que foram 25 minutos onde a gente teve uma dificuldade muito grande até mesmo porque a gente não conseguia duelar no jogo aéreo e perder a segunda bola. Isso fez com que a gente tivesse de marcar muito baixo. E o gol adversário acabou ficando muito distante. Com as substituições, isso melhorou um pouco, mas não foi do meu agrado, não. Eu não acho que o América fez um bom segundo tempo. Eu acho que no primeiro tempo nós somos melhor que o Bragantino, a gente teve mais oportunidades, mas no segundo tempo a equipe dele jogou melhor. E, curiosamente, no primeiro tempo a gente perdeu de 1 a 0 e no segundo tempo a gente ganhou, que é o futebol. Se fosse uma ciência exata seria mais fácil da gente falar, mas infelizmente não é. Então, por isso, a gente tem que entender todas essas nuances que normalmente a gente vê ao longo de 90 minutos. Boa noite para você, Mancini. E acertar um pouco a criatura... Só uma adenda do futebol não é uma ciência exata, mas quando você faz as coisas certas, as escalações corretas, as substituições corretas, o Juninho mesmo não mereceu terminar a partida, vinha jogando muito mal, mas tirou o Breno que vinha bem melhor do que ele até na partida. Então, assim, é estranho, né? A ação clássica também se deve ao fator do seu camisa 10 não estar sendo relacionado, porque era uma equipe alternativa, né? Eu acho que isso também é um dos fatores que podem contribuir. E no final das contas foi isso, né? Se faltou ali a criatividade, o Mastriani arranjou um escanteio, conseguiu, foi lá e fez o gol. E eu observei hoje uma virtude que eu não vi no final de semana. O América competiu bastante e se for um jogo às vezes feio tecnicamente, mas pelo menos arrancou um empate e está vivo. Você acha que hoje é o de positivo, além de algumas outras peças que você tira para o jogo, que é uma final contra o Bahia no Brasileiro? Obrigado, boa noite. Boa noite. Não tenha dúvida. A gente tem que tirar lições sempre. E quando a gente perde um jogo, como foi o jogo do domingo para o Palmeiras, as lições são mais marcantes, porque você fica machucado. Você sai daqui, não consegue dormir e aí você prioriza algumas coisas que são importantes. E às vezes a gente vence partidas e você não aprende tanto quanto nas derrotas. O que a derrota do Palmeiras nos ensinou? Que nós temos que brigar mais em campo. Que nós temos que ter um jogo um pouco mais pesado fisicamente. E hoje, uma das exigências de domingo até o jogo de hoje foi exatamente isso, que o time do América competisse mais, brigasse mais, buscasse um pouquinho mais os duelos em campo para que a gente melhorasse nesse sentido. Não só porque fazíamos uma equipe que tem como característica forte esse duelo, mas também como equipe que a gente melhorasse. Porque a derrota faz parte do futebol. Faz parte. Nós sabemos disso. Mas existem maneiras de se perder. E há 25 minutos muito bem feitos no começo da partida. Mas foi uma derrota que doeu. Então, por isso, nós acabamos fazendo um pacto que, obviamente, já deveria existir e já existiu outros papos sobre isso. Mas que, a partir daquele momento, o América se entregaria ao máximo. Então, às vezes, hoje, eu estou vendo até pelas perguntas de vocês. Ah, faltou futebol, faltou futebol, mas não faltou entrega. Faltou entrega também. Mas faltou muito entrega. De novo, essa é a história dos pactos. Você vem falando dessa derrota para o Cruzeiro. Você nem gosta de fazer tantos pactos assim, mas essas coisas não podem acontecer, etc e tal. Elas vêm acontecendo, acontecendo, acontecendo. Então, assim, faltou entrega. De muita gente faltou entrega. Do Cal, por exemplo, faltou entrega. O Juninho, pegou muito pouco. O Varanda, então, uma preguiça que só... O Mateuzinho, o Idem. É complicado assim também. Então, pelo menos, a entrega nos sustentou vivo na competição. Acho que essa entrega, ela tem que fazer parte de um pacote um pouquinho maior, aliado também ao bom futebol, a criação, a finalização que o América sempre teve. Só que existe também uma diferença aí nessa suposição. O time que jogou domingo não foi o mesmo time de hoje. Então, nós estamos ansiosos para esperar que o time do Campeonato Brasileiro também tenha essa entrega para que a gente possa melhorar como equipe na competição. Obrigado. E para o Juninho, rapidamente... Mantendo as peças que você mantém no Campeonato Brasileiro fica difícil, né? Manter o Alê, Juninho, voltar com o Boi, por exemplo, Everaldo, o Boia também, aí complica um pouco mais. A gente sabe que a fase está um pouco complicada, mas você está com 370 jogos, a 3 de se tornar o maior jogador que vestiu a camisa da América e superou o Milagres. Como é que você está vendo esse momento? Boa noite. Cara, diante da situação que a gente vive, a gente nem tem motivos talvez de se comemorar, né? Todo momento eu sou chamado para entrevistas, para falar sobre o meu tempo aqui no clube, de momentos marcantes, tudo. Só que eu prefiro não agora por tudo que a gente está vivendo. Talvez isso pode para outros jogadores, tudo, mudar um pouquinho o foco, tudo, talvez enxergar motivos para celebrar, para comemorar. E eu acho que o momento não é esse. eu fico feliz, lógico, porque é difícil você descansar uma marca, a gente sabe hoje a rotatividade que é o futebol a todo momento. Então, quando você consegue permanecer no clube, mesmo com dois rebaixamentos, é porque é algo de positivo que você tem feito tudo, então eu fico feliz. Mesmo você tendo tido muita vontade de ir embora depois da sua primeira temporada, ter tido que voltar com o rabinho e outras pernas porque não conseguir um outro clube, então isso faz uma diferença também, né, Juninho? Eu fico feliz por isso, mas, como eu falei, é um momento que traz um gosto amargo e que não me deixa celebrar como eu queria. Mas eu creio muito que no final do ano talvez não. eu tenho certeza que no final do ano eu vou poder estar celebrando aí com a nossa recuperação no brasileiro e sobre essas marcas atingidas também, e sobre marcas, cara. Às vezes, a gente alcança marcas e deixa outros que alcançaram outras marcas apagadas, mas eu prefiro que esses caras das antigas aí continuem sendo lembrados por vocês, porque eles fizeram muito com pouco. Então, hoje, no modo de enxergar assim, é mais fácil pela estrutura que se tem. Então, os caras foram muito mais importantes do que o Juninho, como eu falei, o foco nosso está em recuperar a nossa identidade que a gente tem demonstrado nos últimos anos. Então, essas outras situações aí a gente vai deixar para o segundo plano no momento certo, no momento certo de celebrar, de comemorar, a gente reúne aí e faz algo aí também bacana. Nós vamos celebrar... ...ficou bem legal, pelo menos, os cursos dele, que, de fato, o Milagres mesmo foi muito mais importante para a gente, até pela fase que ele jogou do que provavelmente o Juninho, entre outros também que jogaram até um pouco menos, mas que foram até mais importantes recentemente. daqui a três jogos, porque é uma marca muito importante. O Juninho é um cara extremamente humilde, que tem vergonha na cara, assim como todos nós aqui na América, mas é uma marca que merece... Olha, eu acho que um preparador físico aí não tem tanta não, e você, aparentemente, está sendo um baita cara de pau nessa, de falar, até na parte de violência, mas tudo bem, seguimos. esse realmente destaque, eu não sabia desses números, escutei atentamente aqui a resposta dele, e o torcedor do América deveria estar extremamente feliz por ter um atleta desse nível, desse porte, desse engajamento, todos os dias, vestindo a camisa do clube. Mancini, boa noite. Mas aí a gente fica feliz quando ele consegue jogar bem, o que não tem acontecido. E aí o senhor tem uma parcela de culpa e grande nisso também. Juninho, boa noite. Boa noite. Mancini, eu queria ver com você, assim, talvez o melhor momento do América na partida tenha sido ali da metade para o final do primeiro tempo, quando a marcação encaixou, e aí você conseguiu pressionar lá em cima. E ali o América estava jogando com três zagueiros, tinha o apoio dos dois alas ali na ponta, se essa é uma possibilidade que você vislumbra para o Campeonato Brasileiro, mesmo que com peças diferentes. Se você opta por esse na sul-americana por ter mesmo jogadores mais jovens, ou se é alguma coisa de ocasião contra mesmo o adversário. Para o Juninho, eu queria perguntar para você qual é a diferença que a gente, hoje a gente percebeu que o Salum estava no banco de reservas, né? E aí dessa relação do Salum com o grupo, para vocês ali, qual é a importância de ter a presença dele no banco, né? Acredito que incentivando vocês, ele é um cara muito presente, é um cara que vive muito na América. Queria que você desse para a gente um panorama em relação a isso. Vamos lá. Isso eu acho um erro, assim, eu não sou a favor de ter presidente fazendo parte de comissão técnica de salem banco de reserva. Afinal de contas, ele tem uma função e a função dele não é exatamente ajudar em coisas de partida, análises táticas e tudo, até porque não tem a capacitação, né? Para isso. Então, isso eu acho um erro, na verdade, mas tudo bem. Pode ser usado, sim, esse sistema no brasileiro, ele já foi usado em alguns momentos ao longo da temporada, mas é um sistema que me agrada porque você consegue pressionar um pouquinho mais alto o adversário, né? E sempre que você tem uma linha de quatro, invariavelmente, no campeonato brasileiro, você é empurrado para trás, porque hoje os espaços da linha de quatro, os espaços laterais, eles são bem ocupados. Todo mundo no Brasil hoje, o campeonato brasileiro, e eu sinceramente não assisto todos os programas, mas eu acho que, taticamente, a gente deveria comentar um pouco sobre os times no Brasil, que melhoraram muito taticamente. Essa maneira que todas as equipes têm hoje de atacar com uma linha de cinco homens, às vezes até com seis homens, tem gerado muita dificuldade nas marcações, e por isso que a linha de quatro, às vezes, ela não sustenta, e você tem que abaixar mais um, ou às vezes, até mais dois jogadores. Hoje a gente iniciou com uma linha de três baixando com linha de cinco, com os dois alas, marcamos bem, só que esse time que foi montado em 24 horas, ele também não tem uma longa duração. Então, a partir do momento que você começa a fazer as trocas, esses atletas que entraram não participaram do treino tático, então você começa a perder um pouquinho o sentido, por isso que eu alterei a equipe, porque os atletas que entraram estão mais acostumados a jogar com linha de quatro, então eu quis gerar para eles conforto, acho que melhorou um pouquinho, mas o melhor momento do América foi mesmo no primeiro tempo. E sendo direto a resposta, é um esquema assim que pode ser utilizado, porque ele me dá um pouquinho mais de segurança quando eu quero competir mais com o adversário. E deve, né? Porque o esquema com a linha de quatro e com três meio-campistas e uma linha de três na frente também, com os dois pontas e o centroavante, não tem funcionado. E se a gente falar, as nossas melhores partidas não foram um 4-3-3, foi quando a gente fez um 4-4-2 ou com um 3-5-2, então assim, fica atento. Sobre a figura Salum, é fácil de falar, talvez vocês vão entender como rasgação de seda, mas pelo tempo que eu estou aqui, a figura dele é uma figura indispensável, vamos dizer assim. Já estive aqui com ele e sem a presença dele e eu sei como que funciona. E diante disso, dói quando a gente vê ofensas direcionadas a ele. Não estou falando que não tem que ser cobrado, porque todo mundo tem que ser cobrado dentro do clube. Todo mundo. E ele, principalmente, porque os maiores erros de planejamento passam por ele. Afinal de contas, ele meio que assume, centraliza muito esse poder, né? Então, boa parte dos erros de planejamento, ainda que tenha outras pessoas envolvidas, fica também na conta dele, né? Tudo que está inserido. Mas, às vezes, dói porque é um cara que a gente vê a dedicação, a identidade que tem. Quando a gente fala que o ambiente da América é bom, que o clube é bom de se trabalhar tudo, é porque esses caras passam o sentimento que eles sentem pelo clube. Não é apenas um negócio automático. Vai lá, joga o seu futebol, vem cá, você está contratado, faz seu trabalho, vai embora, não. São pessoas que torcem, são pessoas que choram com nós dentro do vestiário, que se alegram com nós dentro do vestiário, que passam para a gente o sentimento que eles têm. Então, a figura dele no Banco da Sul-Americana, sempre ele está com a gente, é muito importante. Porque a gente vê também como que ele fica, a apreensão dele ali no banco. Então, o Salum, o Mancini, o Fred, o diretor, eu, essas pessoas, quando elas são cobradas, às vezes, o jogador se sente mais confortável, não deveria. Porque eles são cobrados, porque o resultado não está sendo dado por nós. e, cara, se você olhar o nosso time, nosso time, há pouco tempo atrás, ele deu resultado. A maioria que está aí deu resultado. Ninguém falava antes do campeonato que o América estaria nessa situação. Então, isso que mexe mais comigo, porque, cara, em breve tempo passado, a gente estava, sabe, demonstrando um futebol, sabe, positivo para todos, pelo Brasil. Um pouco nem tanto, né, esse ano, a gente não fez boas partidas, tirando o Campeonato Mineiro, e aí você tem que pesar que os adversários são fracos. A gente, de fato, fez duas partidas contra o Cruzeiro, do Campeonato Mineiro. A gente competiu contra o Atlético, ainda que não tenham sido boas partidas, a gente perdeu elas também da forma como perdeu. Mas, assim, o time sentiu muito, eu acho, que é culpa tanto do sol dos jogadores, porque o time sentiu muito pelos erros da diretoria, de ter renovado com atletas que não deveriam ter sido renovados, de não ter buscado jogadores para posições que eram carentes com o primeiro volante. A gente conseguiu ver isso ontem, na verdade, apesar de um atleta que não está nem exatamente entrosado, ter conseguido preencher muito bem essa lacuna e ter ajudado bastante nessa questão. Então, assim, mas por isso que eles têm que ser cobrados também, não é só problema dos jogadores. Agora, o time, de fato, esse ano não vem jogando bem, tirando partidas contra equipes muito fracas, como foi o Penharol, quanto foi, por exemplo, o Colo-Colo, o Nova Iguaçu e a equipe do Campeonato Mineiro. Fora isso, a gente sofreu nas partidas. Então, assim, em todas as empresas a gente ganhou, a gente conseguiu se ficar do Inter, a gente ganhou aqui, mas sem fazer um bom jogo, sofrendo também. Então, não foi que a gente deu baile de bola esse ano, muito pelo contrário. Então, assim, optaram por permanecer por tudo que a gente construiu, tudo. E talvez os jogadores... E alguns quiseram um bobo fofo para poder permanecer, ainda que eu discorde. Por exemplo, a renovação com a Lê, eu acho errada. Com o Juninho, também da forma que foi errado. Com o Ricardo Silva, extremamente equivocada. O Elton Paulista, idem. Henrique Almeida, idem. A Luísio não era para ter feito o contrário de dois anos ou se tivesse chance de liberar, era para ter liberado. Então, assim, um grande diretoria. O atleta quer permanecer, beleza. Se eu estou ganhando muito bem no lugar que eu não tenho muita cobrança e estou recebendo em dia para ficar tranquilo, até eu vou querer ficar o máximo conseguindo essa empresa. Não necessariamente é bom para a empresa que eu permaneça. E o problema é esse com a América. Não é exatamente bom para a América quando esses atletas que estão permanecidos. E aí foi um erro clássico, um erro grande da direção. E jogador não tem que falar se quer ficar ou quer sair. Isso depende do clube. Achar que o jogador deve permanecer ou deve sair. Se o jogador quiser sair e o clube entende que tem que ficar, o outro clube que pague algo que registrou o clube pela saída. E tem que ser o valor que o clube quiser. Assim como na hora de renovar o atleta pede aquilo que ele quer também receber. em um certo momento nós achamos que o Juninho é o cara, fulano é o cara, ciclano é o cara. E o que sempre deu certo aqui foi o grupo, foi o jogador entender que não, peraí, nós não somos grandes. Mas queremos nos tornar. Então a partir do momento que isso sai da minha cabeça, não, o Juninho já é grande, já parece que a fome, a sede, a ambição, ela não é a mesma. Entendeu? Então assim, Mancini, Salum, Fred, o pessoal todo aí da direção, tem que ser cobrado como nós jogadores também, mas é tudo relacionado àquilo que a gente apresenta. Então assim, no dia a dia todo mundo vê o que a gente faz e leva para jogo. E chega no jogo, nós jogadores não conseguem colocar aquilo que a gente faz no treino. Então é isso, cara. Cobrar, pode cobrar, mas há pouco tempo atrás todo mundo deu certo, tudo, então agora a gente vê a correria de trazer um, trazer outro, de montar as peças novamente, porque não se tem resultado. Então a figura Salum é fácil de falar porque quem está no dia a dia sabe da importância que ele tem e sabe o tanto que ele está querendo e se movimenta para a gente sair dessa situação. Eu falo na relação para vocês, buscando jogadores e para a gente também com palavras duras, às vezes também, mas tentando a todo tempo motivar e demonstrar que ele acredita, que ele está junto com a gente e ele quer que a gente retome tudo aquilo que a gente já fez, que a gente já construiu. E assim, o Salum, as crises que se tem a ele é porque ele é muito centralizador, ele faz muita coisa na cabeça dele ainda, ele tem um jeito muito antigo de comandar o futebol e vide essa questão paternalista, de agradar os jogadores e tudo. E assim, ele tem grandes méritos, como a gente no América, mas tem grandes falhas. O põe é que esse ano as falhas estão passando dos méritos dele. Ele errou muito mais que acertou nessa temporada. Vamos torcer para que as contratações que chegaram agora consigam ajudar e que o time escape. mas eu acho que está difícil e vai precisar remar muito, vai precisar dar uma baita de uma reação para que isso aconteça. Se não, esse ano, dá para colocar o rebaixamento muito na conta dele pelo planejamento, assim como muito na conta do Mancini por insistir em peças que não estão rendendo e aí colocar também nas peças que não estão rendendo, já que você como líder que fala que não liga de sentar no banco, não é muito o que aconteceu no passado e aí é bom que isso seja verdade de fato. Obrigado Mancini, obrigado Juninho, boa noite. Bom, também agradeço aqui a paciência, essa ficou mais longa, só a entrevista mesmo, teve 30 minutos, fora tempo de reação, então isso aqui deve estar com um tempo gigantesco, peço desculpa também pelos erros técnicos, deve ter dado umas cordas, umas picadas na gravação também, mas voltarei a fazer reacts das entrevistas agora, que eu tenho o meu equipamento todo recuperado, vai dar para fazer isso mais vezes também e nas próximas com menos erros técnicos e com sorte e volta a colocar também as outras coisinhas que são de praxe, ok? É isso que tínhamos, lembra sempre de se inscrever no canal, like no vídeo ou dislike, coloca o que você achou, tanto da entrevista deles quanto daquilo que eu tenho passado também e um abraço, é isso, falou!